Quer investir na Bolsa de Valores, mas não tem tempo ou conhecimento para fazer isso sozinho? Então você precisa conhecer o Copy Invest. Mas você deve estar se perguntando, o que é Copy Invest? O Copy Invest é uma tecnologia inovadora que permite que você copie de forma totalmente automatizada as operações de analistas certificados. Mas enfim, como funciona o Copy Invest? O Copy Invest funciona de forma simples e intuitiva. Basta escolher um trader para copiar. Inclusive, temos uma playlist de todas as lives que fizemos com os traders responsáveis pelas estratégias disponíveis. Dá uma olhada para conferir como funciona o operacional deles, quais ativos que eles operam e outras informações que vão te ajudar a escolher o Copy perfeito para você investir. Falando agora da tecnologia por trás. O processo é muito simples. Depois de escolher o especialista que você vai copiar, basta seguir a estratégia dentro da plataforma e você pode fazer isso pelo computador ou pelo celular também. No momento que o especialista por trás da estratégia realizar uma operação na plataforma dele, ela será replicada na sua. Você estará usando o mesmo operacional dele, sem precisar analisar indicadores, nem ficar olhando o gráfico o dia inteiro. Tá, mas quais são os benefícios do Copy Invest? O Copy Invest oferece diversos benefícios para quem quer investir na Bolsa de Valores, como acessibilidade, ideal tanto para iniciantes e investidores experientes, diversificação, permite investir em diferentes estratégias e ativos, automação, elimina a necessidade de acompanhar o mercado constantemente, e aprendizagem, oportunidade de aprender com traders experientes. O Copy Invest é a solução ideal para quem quer investir na Bolsa de Valores de forma inteligente e segura. E você ainda tem 7 dias gratuitos para testar qualquer estratégia do Copy Invest. Para você acessar o Copy Invest através do seu Profit, é bem simples. No menu principal, selecione Copy Invest. Aqui você tem as estratégias contratadas, as que estão em destaque, nossa parte educacional e a loja do Copy Invest. Mas você também pode acessar as estratégias que quer contratar por essa aba. Para saber a performance de um Copy, basta clicar em cima dele e você conseguirá ver as estratégias que aquele Copy disponibiliza. Você tem todo um relatório da estratégia. Aqui você verifica quantos dias teve de positivo e negativo, o gráfico de performance e os resultados por dia. Ah, e claro, confira o link na descrição para ter acesso a um super desconto na contratação dos copies que melhor performaram do início do ano até agora. E aqui na tela está o ranking dos Top Copies da semana. Não perca essa oportunidade de alcançar seus objetivos financeiros. Comece a investir hoje mesmo. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas sobre Copy Invest para respondermos nos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado.